Música Olá Samaras e Gueixas do meu canal do Youtube Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente recado rápido Recado básico, segue lá no Insta Eu faço votação ou eu aviso Qual vai ser o vídeo Segundo recado, curte a página do canal no Facebook Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mais ou menos importante Eu vou deixar tanto no card quanto na descrição As últimas 5 teorias Beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início Eu agradeço E bem, como vocês estão vendo, né? A teoria de hoje é E se a Confederação Peru-Boliviana ainda existisse? E essa teoria não é uma teoria minha E sim a teoria de um inscrito E bem, pra quem não conhece esse quadro de teorias Eu pego fatos que poderiam ter dado certo Aí é um modo de uma maneira plausível Pra que nossa teoria aconteça Nada assim, aconteceu Porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo Aí é um modo de uma maneira plausível Pra que nossa teoria aconteça Senão não tem por que existir esse quadro E também eu pego os 3 fatos mais importantes Mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Guerra Fria E por último, as conclusões Beleza? Mas enfim, sem enrolar só que eu já enrolei demais Vamos direto ao vídeo E bem, pra quem não sabe Assim como eu não sabia Peru e Bolívia foi uma confederação Basicamente eram dois países em um só Sendo que a Bolívia era comandada pelo Andrés de Santa Maria E o Peru era comandado pelo Luiz José de Orbegoso Ou alguma coisa do tipo E foi um país que existiu há pouco tempo Foi pouco tempo que ele existiu Não há pouco tempo Foi pouco tempo que ele existiu De 1836 até 1839 E acabou aí com a guerra Quando o Chile acabou tancando Acabou ganhando da Bolívia E tomando diversos territórios E também não só isso, né? Mas diversas disputas internas, né? Tanto no Peru, na Bolívia Quanto os dois aí também já não estavam mais Mais conseguindo dialogar Então, ficou um negócio um tanto quanto Ah, quer saber, mano? Já era, vamos lá Então, e a partir daí Nesse momento aí os dois países acabaram, né? Se separando E cada um foi para o seu lado Mas e como seria, né? Se essa confederação Peru-Boliviana Peru-Bolívia ainda existisse? Então, vamos lá Bem, primeiramente Vamos voltar aí No início de 18... Vamos voltar aí até 1836 Quando, basicamente Quando, basicamente, os dois governos Ainda se davam bem E beleza Eles vão conversando Vão trocando uma ideia Vão negociando Até o momento Em que as tensões com o Chile E com a Argentina Vão começando E com isso, né? As pessoas, principalmente aí da Bolívia Que antes tinha uma bela de uma saída pro mar Elas vão pensando Vão pensando Será que isso vale a guerra? Será que isso vale Vale o esforço? Será que a gente vai conseguir? Será que o Peru Vai estar empenhado em nos ajudar? Então, eles vão conversando, né? Principalmente o Andrés Andrés de Santa Cruz E o Luiz José de Orbegoso Então, eles vão trocando uma ideia Aí, beleza Eles vão notando, sim As tensões do Chile e da Argentina E com isso, aí Eles podem ir negociando com outros países Como, por exemplo, aí Com o próprio Equador Justamente, né? Pra vender alguns navios Caso necessário Ou, então Pra dar um suporte Ou financeiro Ou logístico Não necessariamente militar Mas ajudar com alguns equipamentos Enfim E com isso, né? Não vamos alterar a guerra Porém, vamos alterar o final Onde a Confederação Peru-Boliviana Acabou ganhando aí Do Chile e da Argentina Beleza Só que isso, lógico Que deixou muita gente insatisfeito, né? Vamos fazer com que essa guerra Tenha durado pelo menos Um ano e meio Ou um ano e dez meses Pra aí, sim A gente poder gerar Um efeito Que eu sei que vocês gostam De adrenalina Aqui nas teorias Então, já terminando Em mil novecentos E mil oitocentos e trinta e oito Basicamente As nações Elas vão estar Meio que Beleza Elas vão ter conseguido Ter mantido seus territórios Mas e aí Como é que vai ser Pra elas? Porque gerou muito gasto E não gerou muito retorno Afinal O Chile Continuou ali na mesma Não teve que pagar nada Na teoria, tá? E com isso A população da Bolívia Vai ficar um tanto Quanto insatisfeita Por mais que eles Tenham ganhado a guerra Ainda assim Isso acabou Gerando Um certo prejuízo E o Peru Também Ele basicamente Teria que arcar Com esse prejuízo Então A população peruana Não iria ficar satisfeita Afinal Nós somos peruanos Porque estamos tendo Que bancar os bolivianos E isso Até mesmo Poderia acabar Girando Um certo atrito Entre o Andrés E o Luiz José Justamente pelo fato De que Oh mano Me ajuda aqui? Não, cara Se vira um pouco também, né? Então Teria atenção Teria uma certa tensão E teria aí Diversos movimentos Separatistas E que isso Faria com que Os países Ou o país Acabaria passando aí por Não diria Uma guerra civil Mas uma série de incidentes Onde os militares, né? Iriam responder com fogo E a população iria Se sentir insatisfeita E acabar Querendo revidar Cada vez mais E os militares iriam E gradualmente A violência iria aumentando Então Para eles Evitarem Que os incidentes Aumentem Eles teriam que Sentar e conversar Os dois Então Fazendo isso Eles poderiam Chegar num acordo E qual seria Este acordo? Eles poderiam Basicamente mudar A forma de governo Sim Como assim? Primeiro Eles Teriam que deixar Essa confederação De lado E fazer um país só Um país só E eu acredito Que a melhor forma De fazer o país Seria achar Uma coisa Incomum Que os dois Têm E o que é? O sangue inca Os andes Então Eles poderiam Fazer basicamente Sei lá A federação andina Pronto Os dois Vão ter o mesmo sentimento Os dois Vão ter as mesmas raízes E não vão ser Separados Por Peru Ou Bolívia Então Ah, você é o que? Peru? Peruano ou boliviano? Eu sou andino Então Isso iria acabar Gerando um sentimento Nacional Um sentimento De união Um sentimento Unificado Mas Aí sim Cada um Iria governar A sua fronteira O Luiz O Luiz José Iria governar O Peru Enquanto isso O Andrés Iria ali Governar a Bolívia Tá Eu sei que eu estou tratando Esses dois aí Como dois ditadores Mas De fato O Andrés Quis tentar dar um golpe de estado Em 1840 Se eu não estou enganado E ele Quase aí foi de base Né? Enfim Então A partir desse momento Não iria ter como Existir uma certa Democracia Até porque Seria complicado Ter uma democracia Em um país Onde Onde Você está dividindo ele Com outro Então Seria complicado Colocar um governo Separatista Por exemplo Onde vai ter Um país Que não vai aceitar isso E com Então Teria que ser mais ou menos Algo nesse tipo Não precisaria ser necessariamente Uma ditadura Mas iria precisar ter um líder E eu não acredito Que uma monarquia Que eles iriam aderir A uma monarquia Até porque Eu não acho que Iria acabar virando Então Eles iriam ter que ficar Nessa república E nessa federação andina Mesmo E em uma espécie Tipo De governo russo Tipo Putin Você vai ter Uma certa liberdade Mas O presidente Vai estar lá eternamente Ou então Sempre que trocar O presidente De um país Não vai trocar O presidente De outro país Do outro país Também Ao mesmo tempo Mas com que Esses dois presidentes Acabem se dando bem A forma de governo Não vai mudar muito A história Beleza? Então Eles vão seguindo E a partir de 1904 Ou 1903 Ou 1904 Foi que a Bolívia Acabou vendendo O Acre E para o Brasil E aqui Não precisaria Ser diferente Afinal Poderia ser difícil De manter o território E devido a alta Quantidade De brasileiros Ali naquele lugar Eu acredito Que beleza Para eles Tanto faz Só que O Brasil Ia ter que pagar Um preço mais caro Afinal Ele não ia estar vendendo Ele não ia estar Comprando pedaços De terra De um país De um país só Ele ia estar Comprando pedaços De terra De dois países Ou de um país Maior ainda Então O dinheiro Que o Brasil Teria que desembolsar Seria muito maior Beleza? Tempo vai Tempo vem Chegamos em 1935 Vocês meus amigos Que estão estudando Da América do Sul Sabe o que aconteceu Em 1935 Entre Entre o Paraguai E a Bolívia Vocês não estão ligados No que aconteceu? Foi literalmente A guerra do Chaco O que foi Uma guerra Por um pedaço De terra Que Depois foi descoberto Petróleo Mas Por incrível Que pareça Não foi sustentado Pela Alemanha Ou pela Itália Ou por isso Por aquilo E sim Por empresas Norte-americanas E pelo governo Britânico Se não me engano A Inglaterra Estava apoiando A Bolívia E os Estados Unidos Estavam apoiando O Paraguai Sem contar Que se não me engano O Paraguai Não A Bolívia Não Enfim Acho que era o Paraguai Que tinha um comandante Alemão também Mas um comandante Lá do Império Alemão Enfim Não A Bolívia Que tinha um comandante Alemão Enfim E com isso A Bolívia Vai estar muito mais forte A Bolívia Vai estar maior E outra Se mexer com a Bolívia Automaticamente Vai mexer com o Peru Então Desculpa o momento Que está sério aqui Então A Força Aérea A Força Aérea Andina Vamos falar assim Vamos nos referir A Bolívia E ao Peru Como um só A Força Aérea Andina Quando se tratando De assuntos exteriores Vai ser um só Assuntos internos Vão ser dois Então Se o Paraguai Mexesse aí Com o Chaco Ele ia mexer Com a Federação Andina E eu acho que ele Não teria avião O suficiente E militares O suficiente Para conseguir Tomar ali O Chaco E por mais Que Uma guerra Não dependa Só de De Equipamentos Depende De estratégia E pontos Específicos Vamos supor aí Que os bolivianos Conseguissem Aguentar Até mais ou menos A Força Aérea Peruana Ou então A Força Aérea Boliviana mesmo Chegar E Bombardelar Em alguns lugares E isso Acabaria Talvez Levando a guerra Um pouco mais Para dentro Do Paraguai Mas eu não vou Fazer mapa Porque são só Bombardeios Não são militares Então com isso Eles poderiam Causar um Prejuízo civil Maior Nos Paraguaios Fazendo com que Os Paraguaios Pensassem Poxa mano Tá difícil aqui Por um pedaço de terra Vamos deixar quieto aí Então os Paraguaios Iriam perder O Chaco E o Chaco Ainda ia continuar Com a Bolívia E existe um filme Chamado Três Passos Atrás Que eu queria assistir Que era um filme Esplêndido Sobre essa guerra Um filme esplêndido Sobre essa guerra Mas também tem um filme Chamado Chaco Que mostra aí Essa guerra Mas é um filme Bem paradinho Não recomendo muito não Se você estiver com sono Se você estiver com sono Bota que você vai dormir Mas enfim E beleza Chegamos ao A tão aguardada aí Segunda Guerra Mundial E confesso aí Que durante a Segunda Guerra Mundial Nem o Peru Nem a Bolívia Fizeram grandes coisas Eles apenas aí Deixaram os americanos Com uma base Base militar E ajudaram aí Com uma certa Com certa matéria-prima Enfim Recursos naturais E já vamos adiantar Não alteramos o final Da Segunda Guerra Mundial Vamos adiantar Para o período Da Guerra Fria Que aí que a coisa esquenta Aí a coisa esquenta Bem Não vamos alterar O governo militar Que teve em ambos os países Mas os alemães Que estavam nos países Como por exemplo Klaus Barbie Que ajudou No golpe de estado Do Peru Eu acredito Que ele continuaria lá E que ele continuaria Mais Até mesmo Mais escondido Do que ele já estava Durante a Guerra Fria Eu acho Que iriam existir Muitos movimentos Comunistas Separatistas E isso seria Uma dor de cabeça Para os militares E ao mesmo tempo Seria um prato cheio Para ninguém mais Ninguém menos Do que Che Guevara Que sim Esteve na Bolívia Durante os anos 60 Mas foi zerado E foi empacotado Em 1967 E aqui Também não iríamos Alterar Afinal ele iria Estar mexendo Com um país Maior do que Maior do que já era E com isso Os Estados Unidos Vendo que A Bolívia A Federação Andina Era um país Extremamente grande Com uma série De extensa Para o mar Os Estados Unidos Iria evitar A qualquer custo Colocar um governo De esquerda Um governo comunista E eu acredito Que não iríamos Precisar alterar O que aconteceu No Chile No Brasil Nesse período Mas eu acredito Que alguns pequenos Incidentes Iriam acontecer Internamente E esses incidentes Seriam causados Talvez até mesmo Por traficantes Afinal A Bolívia É um dos países Que mais faz Cocaína no mundo Devido a sua Folha da Coca E isso aí Geraria diversos Prejuízos E diversos Ninhos De guerrilhas Então Os militares Andinos Vamos se referir Assim Eles não teriam Eles não teriam Muita paz Em combater Esses narcotraficantes Esses narcoguerrilheiros Mas Eles basicamente Iriam dar conta Só que Seria assim Uma dor de cabeça Um negócio chatinho Devido a E agora já Adiantando aí Para atualmente Devido a Bolívia Agora ter saída Para o mar O Peru Ter Fazer uma conexão Direta com a Bolívia Eu acho que Mesmo Mesmo se a Bolívia Não tivesse uma saída Para o mar Mas ainda assim Tivesse fazendo parte Do Peru Eles ainda assim Iriam ter como Negociar com o exterior De um modo melhor Justamente pelo fato De que eles teriam Como importar Mais rápido Para o Oriente Como para a China Filipinas Taiwan Japão Afinal Eles teriam Uma saída Para o mar E isso também Faria com que Eles conseguissem Portar mais rápido Para a Europa Justamente Pegando o canal Do Panamá E não gastando Muito com o avião E tendo Muito mais portos Aí também E recebendo Muito mais Encomenda Muito mais De outros Navios mercantes A Marinha A Marinha Inca Andina Aliás A Marinha Andina Seria uma Marinha Extremamente Forte Se tratando Dos países Da Codilheira E dos Andes Os turistas O país Iria receber Muito mais Turistas Afinal Seriam Basicamente Duas coisas Numa só Então O governo De cada Administração De cada lugar Teria que saber Também Como Fazer Para Fazer Para eles Não Serem Extremamente Corruptos E você Deve estar Pensando Tá bom Bruno Mas Eles iriam Seguir Um governo De esquerda Ou de direita Ou liberal Olha Eu acredito Que para a federação Andina Dar certo Eles não teriam Que Que Seguir Nenhum Dos extremos Eles não teriam Que ser Muito Conservadores Nem Muito Esquerdistas Então Talvez Talvez Não sou Liberal Mas Eu acredito Que algumas Políticas Deveriam Ser mais Abertas Eles não Deveriam Ter um País Fechado Eles não Deveriam Ter informações Fechadas Justamente Pelo fato De De que Seria Algo Para evitar Rebeliões Evitar Tumultos Evitar Protestos Que qualquer Coisa Poderia Acabar culminando Em um Outro Golpe De Estado E digo Um outro Golpe De Estado Digo Um outro Governo Militar Em ambos Os países E a população De ambos Os países Não iriam Querer isso Então Nenhum Governo Poderia Ser Muito Estrevo O governo Também Não poderia Ficar Abriendo A porta Para Tudo Para Todos O governo Não poderia Ser Muito Fechado E o governo Também Não poderia Ficar Se prendendo A antigos Costumes Beleza Mas Enfim Espero Que vocês Tenham Gostado Inscrito Que me Pediu Essa teoria Espero Que vocês Tenham Gostado Eu estou Deixando A thumb Para quem Quiser Usar Mas Por favor Só dê Aqueles Créditos Comentem O que Vocês Acharam Que vocês Acrescentariam Que vocês Removeriam Comentem A teoria De vocês Aqui Eu demoro Mas Eu faço Beleza Não se esquece De curtir Compartilhar Se inscrever Passa esse vídeo Para um amigo Para uma amiga Ou com uma pessoa Se identifica E não se esquece De pedir Para ela Compartilhar Também Beleza Enfim Quem puder Dar aquele apoio Eu agradeço Quem puder Ver os vídeos Do card De descrição Eu agradeço Quem puder Me seguir No insta E nas minhas Outras redes sociais Também Tamo junto Beleza Enfim Falou E Fui